Fala pessoal, Augusto aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode editar vídeos mais rápido com as novas ferramentas do CapCut, um editor de vídeos completo e gratuito que você pode usar no seu navegador, no seu computador ou no seu celular. Se você quer saber mais sobre o CapCut e como usá-lo para editar vídeos mais rápido, continue assistindo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E para me auxiliar pessoal, eu vou utilizar aqui ó, essa canetinha aqui touchscreen, tá bom? Essa canetinha pessoal tem dois lados aqui ó, tem essa partezinha aqui que é um pouco mais precisa e tem essa parte de cima, tá bom? Eu particularmente estou usando mais a parte de cima, tá bom pessoal? E essa caneta pessoal ajuda pra caramba na hora de eu usar o meu celular para editar fotos, tantos vídeos ou para mexer no dia a dia, tá bom pessoal? Ajuda demais. E eu vou deixar o link dessa caneta aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em comprar e você vai comprar lá na Amazon, tá bom pessoal? Você pode comprar no Brasil e o link vai ser da Amazon, tá bom? Se você comprar vai te ajudar demais e vai me ajudar também, tá bom pessoal? Beleza? Então vamos ao conteúdo desse vídeo, tá bom pessoal? A primeira ferramenta pessoal se chama selecionar, tá? E ela funciona da seguinte maneira pessoal, se eu quiser aqui ó, se eu tiver vários textos aqui ó, na minha tela, tá? No CapCut. E tiver a estica e assim por diante, texto ou estica, eu posso selecionar essa ferramenta aqui, eu posso selecionar o texto ou estica e aqui pessoal vai aparecer essa ferramenta aqui ó, chamada selecionar, tá? Se eu clicar em cima ó, e clicar em cima dos outros textos também aqui ó, vai selecionar tudo, tá? E eu vou poder fazer o que pessoal? Poder excluir esses arquivos aqui ó, eu vou poder excluir o texto, os estica e assim por diante, tá bom pessoal? Com apenas um clique assim ó. E dessa forma pessoal, se torna mais rápido de excluir os textos que eu coloquei aqui, tá bom? Ou estica e assim por diante, tá bom pessoal? Então a primeira ferramenta é a selecionar. E a segunda ferramenta pessoal, é a keyframe nos efeitos, tá bom? E é o seguinte ó, se eu vir aqui em efeitos, efeitos de vídeo, e eu adicionar um efeito aqui ó, de desfoque, vou colocar aqui ó, desfocar, tá bom? O vídeo tá desfocado aqui ó, e no final acontece isso ó, do desfoque, sair de uma forma mais dura, mais repentina. E se eu quiser colocar um efeito aqui, é o seguinte, eu posso utilizar aqui os chamados keyframes, tá bom? Ó, se eu clicar em cima do efeito, aqui em cima pessoal, vai surgir essa ferramenta aqui ó, tá? Esse diamantezinho, esse losango, tá? Então, eu posso adicionar um aqui, tá? E em cima aqui do efeito, vai surgir aqui ó, o keyframe, tá bom? Como vocês podem ver. Então, se eu arrastar lá pro final, então se eu arrastar aqui pro final ó, e aqui embaixo vai tá essa barrinha aqui ó, tá? Eu posso deixar lá no final, aqui ó, e o desfoque vai desaparecer. E tem outra coisa aqui também pessoal ó, entre os keyframes, tá? Entre um keyframe e outro aqui ó, vai surgir essa opção aqui em cima ó. E essa opção aqui de gráficos, tá bom? Essa ferramenta. E essa ferramenta serve pra colocar um efeito entre os keyframes. É assim, eu vou mostrar bem rápido pra vocês, mas é uma parada bem interessante pessoal, é um efeito bem interessante aqui ó. Tá? Vai ter vários efeitos aqui ó, de entrada e de saída. E você pode personalizar também esse gráfico aqui, tá? Você pode falar se... Você pode adicionar um efeito de entrada rápida ou mais lenta, tá bom? Então aqui ó pessoal, eu vou colocar aqui uma entrada lenta. Vou selecionar aqui a entrada lenta, pro efeito sair de forma suave, tá ó. Olha como vai ficar. Ó, vai ser mais suave aqui também, tá vendo ó. E se eu quiser fazer o contrário, eu também posso fazer aqui ó. Por exemplo ó, vou vir aqui em ajustar. Se eu quiser que o desfoque aconteça aqui ó, a partir daqui ó. Eu posso adicionar um keyframe, tá? Colocar um pouco mais pra frente. E agora eu posso adicionar... Eu posso acionar o efeito de desfoque aqui ó. Olha só. Tá vendo? Então eu posso utilizar aqui o gráficos. E colocar aqui ó, uma... Um efeito aqui também, entre os keyframes ó. Pra deixar mais suave, tá bom? Fica bem mais interessante. E aqui no final também ó. Ó. Um keyframe. E aqui ó, eu tiro o desfoque. E coloco aqui um efeito aqui ó. Vai ficar assim ó. O desfoque. E sai o desfoque de uma forma mais suave, tá bom pessoal? A próxima ferramenta é a capa nos vídeos, tá bom? É muito simples ó. Caso você queira fazer uma capa pro seu vídeo do YouTube, tá? De uma forma rápida. O capcut tem essa função aqui ó. Então é só vir aqui em capa, tá? Aqui ó, nessa função aqui ó. Capa. Você vai escolher a capa. Vai clicar em cima. E aqui, a partir desse momento aqui ó. Você escolhe um frame do seu vídeo ó. É só arrastar pra frente. Você vai escolher um frame aqui ó. Tá bom? Deixa eu ver qual fica legal aqui só pra mostrar pra vocês. Aqui pronto. Digamos que eu queira esse frame. E agora eu posso vir aqui ó. Em usar modelo. Tá? Clicar em usar modelo. E vai surgir aqui algumas opções de modelos que você pode utilizar. Se eu clicar em cima aqui ó. Vai surgir aqui um modelo tá? De texto que eu posso utilizar. E tudo isso aqui é relacionado a isso. Modelo de texto. Aí você pode ó. Personalizar da sua forma. Ó. Clica aqui nesse lápisinho aqui ó. Tá bom? E você pode aqui editar ó. Sei lá. Colocar aqui ó. Alongamento. Alguma coisa assim. Mas tem que ser algo relacionado ao seu vídeo tá? Então isso aqui se torna uma ferramenta rápida pra fazer suas capas. Tá bom pessoal? Aí daqui vai do seu gosto. E da sua criatividade. Beleza? A próxima ferramenta pessoal se chama básico tá bom? E é bem simples de entender ó. Digamos que eu queira aumentar o tamanho dos textos, dos vídeos, das fotos tá bom? Eu quero movimentar aqui na tela. Tá? Movimentar com o dedo ó. Movimentar com o dedo ó. Movimentar com o dedo. Olha só. Ferramentas que é posição. Aqui ó. Posição, escala e girar. E eu tô selecionado aqui ó. Opção posição. E posição vai ter eixo X. Aqui ó. Vai ter eixo X e eixo Y. Tá bom? Ó. Eixo X vai movimentar pra um lado e vai movimentar pro outro. E eixo Y vai pra cima e vai pra baixo ó. Como vocês podem ver ó. Vindo aqui em escala. A escala vai aumentar ou diminuir o seu vídeo aqui ó. É tanto vídeo, foto. Tá bom? Qualquer elemento aqui do seu vídeo. Tá bom pessoal? A escala vai aumentar ou vai diminuir. E aqui você tem a opção de girar. Você pode girar pra qualquer lado aqui ó. Tá bom? Como vocês podem ver. Caso vocês queiram colocar na forma original. É só vir aqui ó. Em redefinir. Tá? Beleza. Confirmar. Redefiniu o seu vídeo. Tá bom? E funciona com texto também ó. Colocar aqui ó. Sei lá. Texto. Aqui ó. Vindo aqui do lado. Vai ter aqui básico. E você pode fazer a mesma coisa. Movimentar pro lado. Movimentar pro outro. Aumentar o tamanho. Tá bom? Você pode girar. E assim por diante. Tá bom pessoal? E selecionando aqui o seu vídeo. E você quiser vir aqui ó. Em mascarar por exemplo. Tá? Eu quero deixar. Deixa eu apagar esse texto aqui. Cadê excluir? Vou vir aqui em mascarar. Tá? Digamos que eu quero utilizar mascarar aqui ó. Em alguma situação aqui ó. Você pode vir aqui em ajustar. E vai ter as mesmas opções aqui ó. De ir pra frente. De ir pra um lado. De ir pro outro. De ir pra cima. De aumentar. Diminuir. Tá vendo? De ir pra cima. Vou vir aqui. Outra máscara. Tem um círculo por exemplo ó. Se eu quiser fazer isso de forma mais precisa. Dá pra fazer também tá? Como vocês podem ver. Eu posso aumentar. Posso diminuir. Isso aqui ajuda pra caramba pessoal. Ajuda demais. Em várias situações. Vai deixar a sua edição muito mais rápida. Tá bom? O seu workflow muito mais rápido. Com essa ferramenta de básico. Tá bom? Usem e abusem dessa ferramenta. Beleza pessoal? E galera. Quem quiser se aprofundar mais. No mundo do CapCut. De edição de vídeo no celular. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um curso chamado Hollywood na palma da mão. Tá bom pessoal? Esse curso pessoal. É um treinamento completo do CapCut. Do início. Do iniciante ao avançado. Nesse curso pessoal. Você vai ter tudo organizado. De forma extremamente organizada. Pra você aprender tudo sobre CapCut. Tudo sobre edição. Efeitos. De forma profissional. Apenas com o seu celular. Tá bom pessoal? O problema de aprender aqui no YouTube. É que é tudo bagunçado. Não é organizado. Tem tudo aqui que você precisa. Porém. Não está organizado pessoal. Você fica todo perdido. Sem saber por onde começar. Tá? E o treinamento. Qualquer treinamento que você for adquirir. É uma forma de te ensinar. A aprender. Tá bom? Você vai aprender tudo organizado. Do começo. Do iniciante. Os fundamentos. Até ao avançado. Beleza? Então se você quiser aumentar suas habilidades de edição de vídeo com o celular. Usando apenas o celular. Para o seu negócio. Para os seus serviços. Pessoal. Clique no link. Conheça. Não precisa comprar. Só conheça. Tá bom? E se comprar também vai ser muito bom. Que vai ajudar o produtor. E a mim também. Beleza? Então o link desse treinamento está aqui na descrição do vídeo. Beleza pessoal? E galera. Essas foram as ferramentas. Tá? Que eu escolhi mostrar para vocês. Que vai deixar as suas edições mais rápidas. Tá bom? Que realmente ajuda. Estava esperando muito. Com essas ferramentas. Principalmente a ferramenta básica. Tá bom? Que é muito útil. Beleza pessoal? E pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Beleza pessoal? E agora vai estar aparecendo mais um vídeo aqui. Que pode ser útil para você de alguma forma. Beleza pessoal? É só clicar e assistir. Tá bom? Eu só vou ficando por aqui. E não se esqueça. Eu vou deixar o link dessa caneta aqui. E do treinamento aqui na descrição do vídeo. Beleza pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.